Vamos lá, deixa eu ver aqui, um alô pra meu amigo Carlos Segurança, tá fazendo aniversário Legal, muito bom, aniversário também, não é só o Vega não, ele também faz aniversário, você vê, ó Eita rapaz, deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver aí, aqui é Liomar da Nova Terra Boa tarde, não perca o seu programa quando estou de folga, que legal cara, valeu Vamos apiar 9971249, olha, cadê o Golden Shopping? Eu quero saber se o Shopping Golden, que é nobre, o Shopping que é bonito, o Shopping que veio pra fazer a diferença Continua na cancha da onda, vamos ver aqui, vamos lá, deixa eu chegar aqui, vamos lá, pode ser Vamos lá, o que tem hoje lá? Aula show de customização carnavalesca, com Thaís Travato Ah, você vai customizar sua camisa pra cair na folia, gostei dessa ideia do Golden, viu Adriano? Valeu, Gabriele, vamos mostrar mais uma coisa aí bacana, vamos lá O Shopping tá sempre inovando, né não? O Golden, o que que tem ali? O que que tem lá no Golden Shopping, o Shopping da moda Ah, foi ontem, Charan? Teve uma charanga no Golden, menino, eita, Golden bonito, Golden novo Cadê a EBS pneu? Olha, preste bem atenção aqui, vocês estão lendo aí o que saiu divulgado no diário da União, não tá? Olha, esse negócio de atropelar é cadeia Olha, vocês tenham cuidado Por isso que eu falo, não tá chovendo? Faça o rodízio dos seus pneus Olha os seus pneus do carro tão legais Se não, vai na EBS, que tem loja em tudo que tem lugar Tem na BR, tem ali nas Africano Adquira os seus pneus Sailum Para você ir viajar Para qualquer lugar Ou andar mesmo na grande São Luís Porque chovendo do jeito que tá, carnaval vai ser debaixo de uma Olha, pneu Sailum E uma nova marca de pneu que chegou aí Não foi, minha amiga Silvinha? Tô esperando aqui pra você falar, viu? Olha, pneu é importante Num carro, tenha cuidado A sua vida vale ouro, é preciosidade Tenha cuidado A EBS tá aí pra resolver seu problema Olha, o Bano Santo, ó O Bano Santo, olha, ó Rapaz, a Lagoa do Caçó agora vai ficar mais perto, né produção, hein? Porque já foi autorizado pelo Pelo seco, pelo governo do estado Me disse o meu amigo, doutor Amilka Que é o secretário do Lençóis Que vai ser, vai começar o asfalto É Barreirinha, o Bano Santo Vai ser asfaltado agora Dentro do programa Mais Asfalto Aí a Lagoa do Caçó fica pertinho, né não? É isso aí, doutor Alexandre de onde é? Alexandre Tirou até a foto da TV, Alexandre Gostei Alexandre, gostei Alexandre Grande Alex Que legal, cara Que legal Cadê? Olha O colunista pergentino Holanda Realizou mais uma edição do PH Revista O PH Revista O Carnaval do PH Mostramos todos os carnavais A difusora tem uma atualidade fantástica É mostrar tudo pra todo mundo Para o Brasil e para o mundo Aqui se faz uma televisão independente Com a cara do Maranhão Confira aí, vamos lá Música Viva São José Venha me valer Viva E oi, 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 oi Na tua perna, uma linda transmissão Canta a sua história Oh, Maranhão Viva São José Viva São José Venha me valer Viva E oi, 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 oi Cenário de poesia Abando as batalhas Que vizam Hernances inunda Cultura e amor O negro tamanho do amor A liberdade é jo tiver negro Oh, 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 ah Deixa eu tirar elas Crioula Hoje tem que eu te ver O vento Jade Que Virgo Calla meu Pachão Oh, 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 oh Deixa eu tirar AS 30 anos de carnaval, o PH resiste com os bailes de carnaval, como o Tia de Lítero, o Jaguarema. Como é que é esse sentimento para ti de ser um cara que resgata e que preserva essa cultura dos bailes do Maranhão? Olha, é emocionante para mim fazer tudo isso porque é um trabalho que já está até me cansando. Porque não surgiram até agora outras pessoas para produzir esses momentos. Então eu já estou ficando para lá de Bagdá, como se diz. Mas a gente vai tentando fazer, a gente vai tentando manter esse vínculo com a história, com a alegria, com a criatividade, com as coisas que fazem do nosso carnaval momentos de grande felicidade. E é esse extravasamento, é essa alegria, é essa manifestação das pessoas de se encontrar no ritmo da nossa melhor música e da nossa maior graciosidade que nós estamos juntos para festejar mais um carnaval. E é esse extravasamento que nós estamos juntos para estudar nossos momentos. Obrigada já primeiro, hein?